Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, galera, estamos voltando a Raízes aí Trazendo essa dica muito bacana aí pra você que usa o WhatsApp Você tá querendo saber aí como que você salva o status aí do WhatsApp dos seus amigos, né? E às vezes você vê aquele status bacana e tal e você quer salvar ele Mas aí você fica com vergonha de pedir pra ele, né? Falar assim, pô, manda esse vídeo aí e tal Então nesse vídeo eu vou te ensinar como que vocês vão estar salvando aí os status Aliás, ele já fica salvo aí no seu celular E talvez você não saiba que ficava, né, mano? Então é isso que eu vou estar explicando pra vocês Pra exemplo, galera, de vídeo eu vou estar usando esse celular aqui Que é um Samsung A30, tá? Ou seja, o sistema Android Pra você estar fazendo. Pra iOS, depois eu vou estar gravando em um outro vídeo Trazendo aí como é que você faz o mesmo serviço O mesmo procedimento que você tá salvando os status, beleza? Galera, então, bora pro vídeo Já deixa aquele likezão, se inscreve se não for inscrito e vamos nessa Música Bem, galerinha, já aqui com a tela do celular aqui Você vai entrar A primeira coisa que você precisa fazer, galera É ativar, é acessar o armazenamento interno do seu celular E pra isso, galera, a gente vai aqui Como eu não vou usar nenhum aplicativo Eu vou usar tudo nativo e direto do Android Então vamos entrar aqui primeiro Nas configurações No Samsung, galera, eu tô um pouco se familiarizado Mas eu acho que eu vou conseguir chegar lá Você vai em configurações Você vai procurar aqui Esse aqui é o celular do meu filho Vamos rodar aqui embaixo Você vai procurar aqui o armazenamento Primeira coisa que você vai ter que achar aqui Armazenamento, que é a assistência do aparelho No caso, Samsung, né? Chegou na parte de armazenamento Você vai procurar aqui onde é que tá aqui Pra explorar o armazenamento Então vamos aqui em armazenamento Ou você pode baixar aí um aplicativo Que seja mais fácil pra você visualizar Tipo arquivos, ou files, ES, File Explorer Qualquer coisa assim, beleza? Então já estamos aqui no armazenamento Agora vamos explorar aqui o armazenamento Vou aqui nesses três pontinhos Vou em avançado aqui Que eu quero explorar o armazenamento Pra poder ter acesso às pastas Então vou clicar aqui em arquivos agora Agora já estou no armazenamento interno aqui do aparelho E no armazenamento interno Você vai procurar aqui Vai clicar aqui Vou pôr aqui todos, tá? No caso Samsung E vou procurar aqui a pasta WhatsApp Aliás, primeira coisa Eu tenho que mostrar os arquivos que estão ocultos Então vou clicar naqueles três pontinhos ali Vou vir aqui na parte de configurações Vou aqui, ó Exibir arquivos ocultos e do sistema, beleza? Vamos voltar novamente E agora, galera Eu vou procurar a pasta aqui do WhatsApp, beleza? Então vamos procurar aqui Onde é que está aqui a pasta do WhatsApp No Samsung Às vezes ela está aqui dentro do DC Deixa eu ver onde é que vai estar aqui o WhatsApp Se você não achar ela aqui Você vem aqui na barrinha na lupa E pesquisa aqui, tá? Você digita aqui WhatsApp Beleza, ali apareceu ali a pasta Deixa eu voltar aqui que eu digitei dois aqui Aqui é o WhatsApp Achei a pasta Dentro da pasta Dentro da pasta você vai ter essa pastinha aqui Escrita Mídia Você vai entrar em mídia E aqui tem status Status esse, tá? Você entra nessa pastinha E aqui está o status Você pode ver que só tem um status Porque eu só visualizei um Então para ter mais status aqui Agora o que eu vou fazer Eu vou minimizar E vou ver o status Que eu quero salvar Tá? Então aqui no caso Eu estou na tela dele aqui Vou procurar aqui Esse do Miguel aqui É o parceiro dele Vamos passar aqui Vamos passar vários status aqui A gente está vendo aqui Beleza? Vai escupando o áudio ali Que ficou alto Ó, esse aqui é bacana Vamos juntos retornar Eu vou voltar E agora eu vou lá na pasta novamente Status E já apareceu Os outros arquivos, mano E agora aqui Eu posso clicar aqui Posso estar assistindo ele aqui Através do videoplay aqui Deixa eu marcar aqui sempre Pronto E agora eu posso estar assistindo Vamos juntos retornar Posso estar assistindo direto aqui E aqui através de assistir Também eu posso compartilhar Eu posso voltar aqui Esse é o vídeo aqui Posso mover ele para outra pasta Posso copiar e mover para outra Ou posso vir aqui em compartilhar E escolher onde eu quero compartilhar Se eu quero salvar na minha galeria Se eu quero enviar para o Instagram Se eu quero mandar via WhatsApp Vou mandar WhatsApp aqui para mim mesmo Deixa eu ver aqui O pai E vou mandar para mim Então pronto Está aqui Eu consegui salvar o status E ainda mandar o status Para mim mesmo Essa dica é muito Muito simples Muito fácil Para você estar fazendo Comenta aí se você já sabia Se você não sabia Deixa aquele like Para fortalecer Belezinha Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Valeu